Bora! Hora do show, porra! Morreu! Pega! Na cara! Toma! Pra isso, peraí! Eu tô me sentindo oprimido aqui! Eu tô me sentindo oprimido! Que porra é essa, velho? Eu deu só na cara pra estragar o velório. Eu não estou suportando mais. Agora vai, agora vai. Bom, peraí, meu irmão. Aí é foda. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Erro feio, erro feio, erro rude. Desgraça! Olha pra isso, velho! Não passa nem uma fileta de vento, meu parceiro. De novo esse cara? Esse cara de novo tá me seguindo, velho? Só tem tu aqui jogando, né, velho? Não. Olha pra isso, velho. Eu não entendi, não. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Que receitável! Garena, desgraçada! First blood. Mas que porra é essa? Eu tenho um probleminha. Alguém aí, bugue! Eu tô sem ar. É só peitola, só peitola de doze. Tô nem aí, foda. Cara, como é que eu vou ganhar de um cabo bom se ele faz isso? Não sei. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é seu. Pra você que comprou o meu e o seu. Quando posso jogar. Olha pra isso aí. Passou um milhado no meu vídeo. Passou um milhado no meu vídeo.